A CIDADE NO BRASIL 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 Liberdade, sacada música, tudo esquisito A verdade, você veio a ver com o despertar Para o meu avanço, para o seu lugar A conta é da esperança, desesperança E o direito de viver, para o meu avanço E o meu avanço, pelo meu espelho A verdade, você veio a ver com o despertar Eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande A verdade, você veio a ver com o despertar